Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Tati Piscuit. E tô eu aqui, né, trabalhando e já tinha começado a fazer a peça e tal, mas eu tô fazendo o cabelinho arrepiadinho, então eu resolvi trazer pra vocês. O molde que eu utilizei, tá, pra fazer foi esse, é Topo Fofura, né, Topo Fofuras, eu acho, da coleção da Regiane Kese e do ateliê Dani Decor, tá? Lá da Dani Decor, assim, molde. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha que cabecinha, como ela já tá. Eu já coloquei os olhinhos, tá bom? Esses olhinhos são, foram esses daqui. Referência 383, tá? Da Fabi, Fabi Lins. Eu coloquei orelhinha, tá? Coisa que não acontece geralmente, tá? Mas eu coloquei porque a menina pediu. E o que que eu fiz aqui nessa cabeça? Ó, botei batonzinho, tá? Eu só cobri, cobri a cabecinha, vocês sabem, né, a gente abre com a massa não muito fina, vai com um cortadorzinho redondo e encapa aqui, tá? E eu só marquei. Vim com a ferramenta, marquei todinho. E depois comecei a colocar os fios, tá? Vocês vão reparar por aqui, foram coxinhas alongadas que eu coloquei. E eu estou simplesmente apaixonada por esta lindeza, tá? Então eu vou tá continuando daqui pra passar pra vocês, tá? Que é super, super, super simples de fazer, super lindo que fica. Ó, não tem assim, quantidade específica, né? Mas vocês vão fazer as coxinhas. Eu dou uma pequena achatadinha, pequena achatadinha mesmo. Você já pode marcar o fio, a mecha, antes ou depois, tá? Vou marcar aqui antes. Ó. E eu tiro o excessozinho. Não sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu ligar aqui, pra ver se fica melhor. Acho que agora dá pra ver melhorzinho, né, gente? Eu fui começando a partir da orelha e fui sobrepondo, tá? Ó. Tá vendo? Que coisa mais lhe dá dizer mamãe. Bota a aguinha. Ó. O cabelo dela, ele é bem, ele é curto e é bem arrepiadinho. E aí a gente complementa a marcaçãozinha. Tá vendo? Desse jeito. Olha que coisa mais linda, gente. É, a tonalidade pra esse vermelho aqui, eu usei o vermelho. Vermelho mesmo, da Policol. Tá? Deixa eu pegar aqui. O vermelho normal, da Policol. Tá? E misturei com um pouco de laranja. Um pouquinho de laranja e um pouquinho de preto. Tá? Pra ficar nessa tonalidade. Bem menos preto do que o laranja. Um preto um pouquinhozinho. E depois um pouco de laranja também. Ficou nessa tonalidade. Tá? E aí a gente vai pro outro ladinho dela. Sova, sempre sovando, sovando, sovando. E a gente vai fazer o outro lado. Uma coxinha. Minha mão tá curtida, tá, gente? Correu. Pelo amor de Deus, não me arrasa, hein, não. Tá? No nome de Jesus. Ó. E aí a gente vai pra esse ladinho. Um pouquinho de água. Que você vai colocando. Ó. Essa ferramenta aqui é da Virene Carvalho, né? É a nossa cheirosa. Que eu amo as minhas ferramentas. Amo, amo muito. E é do meu uso, sim, diário. Tá? Ó. Deixa eu ver. Você achar que tá comprido, você puxa. Ô, meu Deus do céu de bocalete, mamãe. E assim por diante, tá? Eu vou tá colocando esse vídeo também no Instagram. Ô, José. Não vai ser, não. Ó. Tá vendo? Pro outro ladinho. Tá? E vamos continuar. Mais próximo. E aí eu pego a outra e marco. Ó. Gente, se eu tô apaixonada, eu tô muito. Eu tava com medo de fazer, gente, ela. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo com o cabelo assim. Mas, gente, eu tô tão apaixonada. Vocês não tem noção, cara. Tá muito, muito linda. Puxo. Não, não fica com medo de puxar. Tá? A massinha, ela é maleável justamente pra isso. Ela nos dá essa possibilidade, tá, gente? Ó. Fiz a divisão ali, ó. E dou essa continuidade. Ó. Tá? Isso. Agora sim, de bocalhinha. Olha. Que coça magua novinha. Magua novinha. Mais uma marcadinha aqui. E tá feita, gente. Aí atrás... Eu vim também com umas coxinhas assim, menores também. Pra dar uma arrepiadinha. E pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Só pra relembrar. Eu utilizei massas da Policol. Tá? Eu utilizei um monte de topo fofura. Da Dany Decor. Tá bom? Coleção da Regiane Kézia. Ele já sai assim nesse formatinho. Narizinho. Só a orelhinha que eu acrescentei. Tá bom? E mesmo assim, porque a menina pediu. Porque vocês que me acompanham, vocês sabem que eu não coloco orelha nos meus bonecos. É de prática. Não adianta. Eu não coloco. Não é de mim mesmo. Sabe? Só quando pede. Usei os olhos da Fabi Lins. Referência 38.3. Resinado. Tá bom? Pra pintar foram pincéis da Condor. A colinha que eu tô utilizando é da Tecbond. Tá bom? Tanto ela branca, PVA, como a instantânea. Esses tracinho aqui pro brinco foi lá da loja da Moraquinha. Ó. Tá? Esse kitzinho. E eu acho que é isso. Ah, tá. Lógico que não posso deixar de falar, né? O rosa bebê que foi que eu usei pra dar uma coradinha nela. Essas bochichinhas rosadinhas foi com esse rosa bebê. Tá bom? Da Sarah Manil. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Sumou.